Olha o seguinte, desse coração vazio, quem faz a Riba? Você faz? Sandy faz, Sandy faz. Tá o microfone? Falta o microfone. Eu falo demais aqui, tu não enche o saco. Então vai. A partir de agora, apresenta os dois aí. Não tem som no microfone. Põe o som do microfone do Faustão no meio-mir, por favor. A Sandy e a McIntyre. Não, no show quem tá fazendo são elas e muito legal, né, as meninas. Alô, pronto. A gente apresenta. Aumenta um pouquinho, por favor. Não, não é pra pedir, eu pedi o Faustão certo. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Eu coloquei ela na apresentadora e já tá reclamando. Aumenta um pouquinho. Não é só o Faustão, viu? Aqui é a Faustona, ó. Faustinha, poxa. Vamos lá. E o que acontece em fim é sempre assim. O amor nos faz lembrar que o coração vazio dói demais, dói demais. E o que acontece em fim é sempre. E o que acontece em fim é sempre. O amor nos faz lembrar que o coração vazio. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Feche os olhos pra besar. Nós temos que enfrentar. Me abrace por favor. Só assim nós vamos mudar a história desse amor Sandy McIntyre O que é o que é o que é o que é? Oh, come the light And it won't be all right No need to bother now Let it all, let it all begin All's forgotten now We're all alone We're all alone And it won't be all right Me abrace, por favor Let it all, let it all begin A história desse amor Amor Oh, come the light Oh, come the light Oh, come the light Chintanzinho, Chororó, Sandy Júnior Oh, come the light Esse é o nosso amor Amor Oh, come the light Oh, come the light Brincadeira essas velas, eu Oh, come the light